Tudo bem, você viu a ponte como ela estava, cheia de lixo, deteriorada, mas em pleno século 21, uma ponte dentro de uma capital ainda de madeira é inadmissível para boa parte das pessoas que vivem no bairro de periferia. Você é morador daqui, né? Como é seu nome? Edgar. Edgar, você que mora aqui no bairro da Terra Firme, bem, nós viemos aqui, não sei se você assistiu acompanhando Barra Pesada, nós viemos aqui no início do ano, logo no 16º dia do ano, do mês de janeiro, e aí nós encontramos a ponte em péssimo estado. Pelo que a gente viu agora, a ponte já foi reformada? Isso mesmo, está fazendo aproximadamente uma semana que a ponte foi reformada, claro que com muita reivindicação da população aqui. O que foi que aconteceu nesses três meses aí? Bem, dentro desses três meses a ponte ficou deteriorada ao ponto de não ficar, ficar intrafegável. Intrafegável. Só que tem mais um problema, esse é só mais um dos problemas, né? Um dos problemas que eles não resolveram então, né? Na verdade, só resolveram o problema da ponte. Qual problema ficou faltando para ser resolvido? O grande problema maior aqui é justamente quando chove, que aqui, essa área daqui para lá fica extremamente cheia. Ou seja, o canal enche, transborda, eu soube que segundo, até alguns moradores relatam aqui, que quando o candidato, até então o candidato e hoje o prefeito de Belém esteve por aqui, prometeu fazer o que com esse canal? Bem, ele prometeu dentro das visitas dele aqui que ele ia fazer a macro-drenagem do canal e ia solucionar o problema do alagamento, da enchente. Só que já faz praticamente quatro meses e a gente não viu ainda nenhuma visita dele, nem solução, nem nada. Pelo menos uma satisfação, né? Nem satisfação, nem nada. Já se passaram 100 dias, vários prefeitos comemoraram aí 100 dias de gestão, deram satisfação, mas ainda a população reclama, né? Ainda há muita coisa para se fazer, inclusive até agora, durante esses 100 dias, aproximadamente nós estamos esquecidos aqui. Agora, sabe me dizer há quanto tempo esse entulho aqui, que eu acredito que seja, do canal que foi removido, está há quanto tempo aqui sobre a porta? Bem, esse entulho aqui foi gerado agora essa semana porque estava um cano quebrado aqui. Estavam fazendo a limpeza. Aí, estava fazendo a limpeza, quebraram o cano e pela reivindicação da população através das mídias, aí o que aconteceu? A Cozampo veio, consertou, mas ficou aí o restante dos seus trabalhos aí que faltou concluir, né? Outro problema também que os moradores sofrem aqui na Celso Malché, este acúmulo dessa água aqui. Quando chove essa água aqui, passa dias acumulada aqui, até dificultando a locomoção das pessoas, como aquele senhor que mora naquela casa ali, e com certeza tem dificuldade de sair da sua casa para chegar até aqui, a rua, exatamente devido a esse acúmulo de água. Você em casa diz também, meia boca, né? Negócio meia boca, assim, ah, faz de conta que fez e não fez. É mais ou menos isso que a população acha, acredita, e acredito também que a população não é besta em acreditar nos serviços chamados serviços meia boca. E aí, os problemas foram resolvidos ou como eu falei agora há pouco na reportagem, ou foi assim, meia boca? Meia boca, está tudo aí, ó. O problema continua, as enchentes, as águas nas beiradas, problemas de saúde, as crianças podem atravessar. Nós temos uma igreja logo aí na frente, com a dente toda, a gente não pode atravessar, tem que atravessar todas as crianças carregadas, isso aqui já sabe que ela é da igreja também, faz parte do coral. Então é assim. As crianças que estudam na escola pública também não têm aula quando chove muito, porque alaga aqui. Olha, aí a escola Celso Mauxer é agora aí na frente, onde era a aquarela, e é assim, a água no meio da canela, as crianças passam tudo pelas calçadas, pulando, como você vê, a calçada uma alta, outra baixa, eles vão tudo pulando. Deixa dar uma chuva, que é para vocês verem que fica aqui um lago, as crianças ficam passando, as crianças até nada, até nada quando está cheio aí. Então fica difícil, porque a gente está sujeito a doença, pegar alguma infecção, mas fica horrível. E fica tudo cheio mesmo, até para dizer que eu não estou mentindo. A senhora está me mostrando aqui as fotos de como fica a rua quando choque. É rio mesmo, olha. Aí os alunos que saem desse colégio, eles ficam já andando assim pelas calçadas, porque por aqui não tem como eles... Então pronto, o que agora eles podem prometer para vocês? Eu queria pedir assim, que nós temos... O que eles podem prometer? Eles prometeram, mas aí até agora não solucionaram. A gente quer uma solução assim, sobre essas enchentes, né? De imediato, eu sei que o inverno está acabando, mas olha, não chove, mas continua cheio. E se o inverno acaba, fica enxuto, aí eles não vêm olhar. Então a gente quer logo, imediato, que eles venham olhar logo, enquanto está tudo enchendo, que está enxovendo ainda para ver a situação. Caso não sejam resolvidos os problemas de vocês, as senhoras podem nos chamar novamente, que a gente vem aqui mostrar, está combinado? Combinado. Então me chama que eu vou na tela do seu Barra Pesada aqui na RBA TV. 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 Obrigado.